Ô Lúcio, olha aqui ó, uma casa no bairro Parolim foi vandalizada. Portões, janelas, portas, tudo arrancados. Vocês viram ali ó, a casa ficou literalmente depenada. Por quê, hein? Quem fez isso? É que usuários de droga invadiram o local e levaram tudo que viram pela frente. Esse é apenas um dos pontos do bairro que traz insegurança aos moradores. Eu fico imaginando o proprietário de uma casa dessa, hein? Como é que fica a situação da população, hein Luana? Como é que fica aqui agora? Veja a reportagem. Na casa, lixo por todos os cantos. Os móveis foram destruídos. Estamos dentro da casa, o cheiro insuportável de fezes e urina. Já destruíram tudo que tinha pra arrancar. Corotinho dos caras que vieram aqui, água, eles quebram tudo. E tá nessa situação. Tudo que tinha nos armários, eles arrancaram. Em vez de levar, tem muita roupa boa aí. Em vez de levar roupa boa também pra poder usar, não. É só pra droga, ó. Tudo jogado. O imóvel está sem portas e as janelas também foram retiradas. A cada dia, algo elevado do que já foi uma residência. Tudo que eles podem vender, que eles acham que tem algum valor comercial, eles arrancam, né, da casa e vão aqui nos ferrovelhos que tem na região e vendem. E eles ganham dinheiro pra poder comprar ou a droga. Alguns a gente vê que não são tão drogados assim, né? Eles têm mais a questão de vender pra poder arranjar um dinheiro pra sobreviver, né? Os flagrantes foram registrados pelos moradores da região que estão preocupados com a falta de segurança no local, que fica na rua Chanceler Lauro Miller, no bairro Parolin, em Curitiba. O pessoal fica invadindo aqui a casa, fumando, com possibilidade de colocar fogo, roubaram já tudo, é lixo pra tudo quanto é lado. Daqui a pouco, assim, vai acontecer um desastre, alguém drogado vai usar um cigarro, alguma coisa, vai botar fogo nessa casa. E são vários vizinhos aqui de idade, vão acabar perdendo também os seus imóveis, que quiseram, que cuidam, né? Então, a preocupação é essa. De acordo com os moradores, já foram feitas várias denúncias para a Prefeitura, mas até agora, nenhuma medida foi tomada. E eles chamam a polícia. A PM vem, mas a situação permanece a mesma. Tira o pessoal de rua. O problema é que eles estão voltando. Muitas vezes, a gente é utilizado, o vizinho ontem levou um corridão de martelo, o cara correu atrás dele, né? Por causa que ele estava de martelo e bem na hora ainda estava passando um carro da Polícia Federal, que ajudou o vizinho e fez o cara ir embora, né? Além disso, é comum o pessoal ficar sem internet por aqui por conta dos furtos de fios de cobre. Os moradores também estão preocupados com os frequentes roubos a residências. Neste vídeo, um dos flagrantes, o homem pula o muro e entra na casa. E quem mora na região diz que não tem horário para isso acontecer. A gente não tem mais o que fazer. A gente procura se proteger com câmeras, grade, cerca elétrica, mas, infelizmente, não segura. Não tem como segurar. Sem falar no tráfico e o uso de drogas na região, que também tiram o sono de quem mora no bairro. A gente sabe que é um problema social grave que a gente tem e é complicado, porque a gente sabe que tem pessoas muito boas ali, né? Mas tem o tráfico de drogas e a gente não quer se envolver com isso, mas a gente quer ter a nossa vida tranquila, né? Deixa eu chamar o Lúcio aqui e quero conversar sobre um outro assunto com o Lúcio. Deixa eu conversar aqui. Lúcio.